Elivaldo, vamos começar falando aqui a respeito da agenda do prefeito Firmino Filho, ele foi a Brasília para tentar recursos para a Teresina retomar as obras ali do parque rodoviário. Ele faz uma avaliação otimista da investida que fez em ministérios lá em Brasília, como por exemplo o Ministério do Desenvolvimento Regional. É o ministério, por exemplo, que abriga a defesa civil nacional e órgãos importantes como a Codevasp. Lá ele buscou exatamente parcerias para desenvolver projetos de socorro imediato, digamos assim, às regiões, zonas de Teresina, famílias atingidas pelo forte período chuvoso. E com um destaque, claro que não poderia ser diferente, às famílias vítimas da tragédia aqui do parque rodoviário na Zona Sul. Então vamos ao vivo para lá, lá está Clebson Lustosa que vai trazer informações para nós na Zona Sul de Teresina, no parque rodoviário. Clebson, boa tarde para você. Olá, Joelso. Mais uma vez, boa tarde para você, para o Elivaldo e para todo mundo que acompanha o Jornal do Piauí. Joelso, mesmo depois de 14 dias, a gente consegue ainda ver muito presente as marcas da tragédia do parque rodoviário. A gente observa, por exemplo, aqui a quantidade de entulho ainda que a população tenta retirar de dentro de casa. Há muitos escombros ainda, restos de casa ainda acompanham aqui, ainda estão presentes aqui nas ruas do bairro. Essa casa aqui, que o Sandoval está mostrando, Joelso, é a casa do seu Edmilson, o Dida. Lembra do Dida, que é o presidente da Associação de Moradores? Ele foi a última vítima a sair do Hospital de Urgência de Teresina. Olha a condição da casa dele. A gente consegue ter uma dimensão da força que a água passou aqui na noite do último dia 4 de abril. A gente observa ainda muitas casas destelhadas, o rastro de destruição aqui que a água deixou aqui no parque rodoviário. Algumas pessoas ali ao fundo, já tentando organizar a vida, tentando recomeçar. E é muito difícil, né? A gente sabe o tanto que as pessoas têm dificuldade para conseguir seus objetos, suas casas, e de repente ver tudo assim destruído é muito complicado. E como você mesmo falou, Joelso, o poder público está tentando dar um suporte para as suas famílias, tentando ajudar da forma que pode para que essas famílias possam recomeçar. E como você e o Elivaldo falavam agora pouco, ontem o prefeito Firmino Filho foi até Brasília se reunir com representantes do Ministério do Desenvolvimento Regional para tentar conseguir recursos para não somente os moradores aqui do parque rodoviário, como de outros bairros de Teresina, que a gente sabe que muitas pessoas de outras zonas da cidade, não só aqui da Zona Sul, acabaram sendo atingidas por conta das fortes chuvas que caiu sobre Teresina nesse período chuvoso desse ano. A gente tem, Joelso, agora a entrevista, a gente vai acompanhar a entrevista do prefeito Firmino Filho falando a respeito dessa reunião que ele teve ontem lá no Ministério do Desenvolvimento Regional. Vamos acompanhar. Estivemos em contato com a Defesa Nacional, buscando o reconhecimento do estado pelo qual passa a cidade de Teresina, especialmente na região do parque rodoviário. Buscamos também essa ajuda emergencial para que nós possamos dar moradia, dar alimentação, dar condições de limpeza para essas famílias que estão desabrigadas, são quase 80 famílias, e ao mesmo tempo buscamos também recursos para que nós possamos recuperar a área, não apenas o espaço público, também em relação às casas. A resposta que nós tivemos foi positiva em relação às questões emergenciais, mas, no entanto, não houve nenhuma resposta definitiva em relação à questão da recuperação. Então, nós vamos continuar esse nosso diálogo para que nós possamos ter mais condições de fazer uma recuperação profunda ali no parque rodoviário. Além desses recursos que o prefeito foi buscar aqui para a população, para as famílias aqui do parque rodoviário, lá no Ministério do Desenvolvimento Regional, o prefeito também tratou o Joelson e Elivalda acerca de recursos para a continuação e construção de galerias aqui em Teresina. A gente sabe o tanto que é importante essas obras, principalmente quando chega esse período chuvoso. E o prefeito Firmino Filho também falou sobre esse assunto. Nós ontem estivemos em Brasília e avançamos em relação a algumas obras de drenagem na nossa cidade. Avançamos na galeria lá do São Pedro, o projeto já está completamente concluído, o orçamento já fechado, são 84 milhões, começa lá na Tabuleta, e chega lá no São Pedro, passando ali para a Prainha, até chegar até o Parnaíba. É uma obra grande, mas que vai ser realizada com apoio do Ministério do Desenvolvimento Regional. Os papéis, a Crasta Econômica já aprovou o nosso projeto, nós estamos aguardando a autorização para que nós possamos fazer a contratação do financiamento e, na sequência, fazer a licitação da obra. Portanto, é uma boa notícia para a região centro-sul de Teresina. E também nós avançamos ontem em relação a quatro obras também relacionadas à drenagem. Uma galeria lá no Parque Alvorada, outra galeria no São Joaquim. Não menos importante, uma galeria lá do Memorare. Também não menos importante, a urbanização do Canal do Mocambinho, que é uma demanda antiga da região, lá da região do Grande Mocambinho. Que esses recursos, eles possam chegar o mais rápido possível. Que a gente torce que esses recursos possam chegar o mais rápido possível para tanto ajudar as famílias aqui do Parque Rodoviário que tentam recomeçar as suas vidas, como também dar continuidade e também iniciar essas obras que são tão importantes para que no próximo ano a gente não se depare com cenas como estas, que infelizmente vai ser difícil de apagar das nossas memórias. Verdade, a cena aí é de tragédia de destruição ainda hoje, né? Eu acho que nada mudou de lá para cá, nada foi construído, não teve nenhuma casa que foi levantada. São 14 dias as pessoas ali vivendo na casa de parentes e uma família ainda morando lá ali, naquela igreja que você está vendo ali ao fundo, lá atrás do Clebson, ali tem uma família que está vivendo ali, ali na igreja. Bom, é isso aí. Obrigado, Clebson Lustosa, obrigado pelas informações, obrigado a vocês. Bom, Elivaldo, vamos falar mais a respeito da agenda do prefeito Firmino Filho, porque ele teve uma agenda política também, né, Elivaldo? É, exatamente. Hoje ele visitou investimentos que a prefeitura está executando e programando para a zona sudeste, mas ele teve hoje um encontro muito importante na área política.